Olhando do alto, vemos o grande rio Brian que corta o centro da ilha. Com suas margens repletas de perigo, predadores em ação, atentos, procurando a próxima presa. Desde pequenos Utharaptors, aos predadores de médio porto. Os Baryonyx estão agitados por aqui. Encontramos um correndo rapidamente para o rio. Local onde eles se sentem a vontade. A atividade dos carnívoros acorda os herbívoros e eles ficam em alerta máxima. Atenção total ao perigo. O ataque pode vir de qualquer direção. Um chonquingossauro atravessa sozinho o rio. Ele confia em suas armas. Mas elas nem sempre são o suficiente. Já o Mamexauro pode confiar totalmente em seu tamanho. Não há ninguém por aqui capaz de desafiá-lo. Um verdadeiro colosso. O Ticintalsauro é caçado por uma quantidade enorme de carnívoros. E precisa estar muito atento. O Stegaceratops possui defesas incríveis. Um dos maiores chifres. Além dos espetos que o Stegossauro costuma ter na cauda. Um dos maiores chifres. Um dos maiores chifres. O líder dos Metriacanthosaurus. a fêmea Atlântida, está totalmente curada da sua luta anterior, saudável, está até já na postura agressiva, procurando um novo confronto. Os Spino Raptors estão por toda parte, liderados por este animal aqui, o doutor Wu. Ceratossauros também são vistos. Os Chasmosauros são o ceratopsídeo mais abundante aqui. Uma grande reunião de Olorotitães. Eles precisam estar atentos. Todos os carnívoros daqui são capazes de caçá-lo. MacGyver atravessa o rio Brian. É o mais forte de todos os Majungasauros que já existiram na ilha. E é o líder. E Grizzly. O líder dos Ceratossauros e também o mais forte. Todos os carnívoros estão representados por seus líderes. As peças estão no tabuleiro e o jogo vai começar. Os nados começam a ser ouvidos e a agressividade vai aumentando aos poucos. E é questão de tempo até que caçadas e lutas comecem a acontecer. Alossauros. Alossauros. E um Métriacantossauro é o primeiro a caçar. Alossauros. Alossauros. Outras brigas começam a surgir. O metracanthossauro elimina o animal, já aqui um confronto entre ceratossauro e spinoraptor, O spinoraptor possui a agilidade de um raptor, e a está usando contra o ceratossauro, pulando sobre ele, mais adiante, o seu líder está matando um metracanthossauro, doutor Wu vence a sua luta. Apesar de ser maior, o spinoraptor está levando a melhor, e expulsa o ceratossauro daqui, vencendo a luta. Este pedaço foi totalmente ocupado pelos spinoraptors, que dominaram o setor matando e expulsando os outros carnívoros. Um sucesso do grupo. Nessa parte central do rio, encontramos muitos chifres. Chifres de ceratopsídeos, em sua maior parte, chasmosauros. Nós também encontramos triceratops e outros. Capitão nascimento, rapidamente elimina um sonkingossauro, demonstrando a sua força, ele é o alossauro mais forte. O alossauro negro. E dois líderes se enfrentam de frente. O líder dos majungassauros, MacGyver, está enfrentando o líder dos ceratossauros, Grizzly. A luta equilibrada. E feroz. Incrivelmente demonstrando muita força, MacGyver vence. E Grizzly se afasta fugindo. Pela primeira vez, um majungassauro começa a fazer história. Um majungassauro forte o suficiente para reivindicar o seu espaço. Um majungassauro forte o suficiente para reivindicar o seu apoio. Lutas e caçadas vão definindo o destino dos dinossauros aqui, e as atividades assustam os herbívoros que começam a correr. Dessa vez é a presença de Cássio que incomoda os herbívoros daqui. Cássio ainda está com fome e não caçou. Ainda ferido, Grizzly se aproxima de Cássio, mas ele também está perto de um outro membro da sua espécie, mais um Ceratossauro, que também está ferido de alguma luta. Este perdeu a batalha para o Spino Rápido. Os Ceratossauros estão em desvantagem, perdendo suas lutas e perdendo espaço. Grizzly deita para se recuperar, enquanto Cássio está bem próximo, procurando a sua próxima presa. Enquanto Cássio se estranha com os Triceratops, um outro Ceratossauro resolveu caçar na outra margem, um Olorotitã, e ele consegue o seu abate. O Ceratossauro abate a sua presa. Os Olorotitãs que sobreviveram correm assustados. Enquanto isso, Grizzly, já se sentindo um pouco melhor, caminha lado a lado com Cássio, com uma atitude provocadora. Cássio prefere caçar um herbivo, mas está sendo perseguido por Grizzly. Atitude provocadora. Os Helastos do esforçadossauros. Esquistão do esforço. O Conselho do esforço. Os Helastos do esforço. Os Helastos do esforço. O Spinoraptor está atacando um chasmoçal e recebe a chifrada. O Spinoraptor tem um estilo de luta único, saltando sobre a sua presa, mordendo e arranhando. Apenas dele faz esse tipo de gol. O ataque surte efeito e o chasmoçauro desapa, morrendo. Após ser perseguido e incomodado por Gris do Ceratossauro, Cássio Carnotauro resolve enfrentar e impor o seu limite. Os dois animais se enfrentam, mas Grisly estava ferido e, rapidamente, Cássio mata, eliminando o líder do Ceratossauro, abrindo espaço para que um novo surja. Cássio impõe o seu espaço e conquista o respeito que ele merece. Já Grisly, o líder dos Ceratossauros, viveu por um bom tempo demonstrando a sua força. Cássio sobreviveu no norte da Ilha Nublar, vivendo entre Tiranossauros Rex, Espinossauros, Giganotossauros e Carcharodontossauros e veio morrer aqui, no centro da ilha, para os carnívoros de médio porte, porque se descuidou e ousou o atacar quando ainda estava ferido. Erros assim a natureza não perdoa. Na sobrevivência, você tem de acertar o tempo todo, não existe segunda chance, e a prova disso são os corpos espalhados pelo chão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto